Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Hoje, na série sobre as belezas naturais de nobres, você vai conhecer o Aquário Encantado. Um local de águas cristalinas, onde é possível nadar e mergulhar junto com piraputangas, dourados e piaus. São poucas casas e um povo acolhedor. Mas nos últimos anos, o ritmo de vida mudou e as ruas quase intransitáveis passaram a receber visitantes de todo o país e também de fora dele. O motivo está nas belezas naturais, belezas que atraíram este bancário, que reuniu a família para passar um final de semana diferente. Mais alguns metros e chegamos no Aquário Encantado. Este foi o primeiro ponto explorado ecologicamente nesta região. Atualmente, cerca de 70 pessoas passam por aqui diariamente. Com todas essas belezas que Deus deixou para a gente aqui, né? E viemos passear e deparamos com essa beleza. E começamos a preocupar com o turismo aqui na região. Já pensando ecologicamente também, né? Porque não adianta você fazer um turismo e não preservar. A imagem que chega aos olhos é encantadora, sendo possível enxergar o fundo da lagoa. Flutuando sobre as águas cristalinas, também deslumbramos mais de 15 espécies de peixes, como a piraputanga, típica da região, e o peixe vermelho, além de cobras e outras espécies de água doce. É um verdadeiro aquário natural. Em seguida, vamos flutuar sobre as águas cristalinas do rio Salobra. Cercado por mata nativa, é excelente para realizar mergulhos de superfície em meio aos cardumes de peixes e outras espécies. A imagem surpreende mais ainda quando flutuamos no local conhecido como complexo de ressurgências. A área parece a boca de um vulcão, prestes a explodir. São mais nascentes. É uma área rica em calcário, fazendo com que suas águas sejam limpas o ano todo. Descemos o rio e continuamos tendo um show de belezas embaixo d'água. Em poucos minutos, a vegetação dá lugar às rochas. Com uma temperatura de 27 graus, conseguimos nos adaptar bem. E o passeio foi esplêndido. E o passeio foi esplêndido.